Um brinde a padaria A padaria é uma da hora, né? E que como vocês conhecem aqui em São Paulo Não existe em lugar nenhum do mundo Não, e não existe mesmo, cara A padaria de São Paulo é um bagulho que não existe em qualquer outro lugar do universo Esse negócio do pão na chapa Não é pra qualquer lugar E hoje vamos fazer aqui uma coisa que qualquer pessoa Que sai de São Paulo, sai e fala Puto, não acho, que é o pão na chapa Com requeijão na saída Ou na entrada Bom, isso aí é com você Vamos ver Pra isso nós vamos precisar de pão Pão Francisco Vamos precisar de beiquinho Bacon em cubo E requeijão Da hora, esse requeijão é... É Isso daí é sustância, hein? Quanto mais firme for o requeijão, melhor E vou mostrar pra vocês porquê Vamos começar fritando o bacon Uma receita em fogão Essa aqui é uma panela que a gente estava usando na receita anterior E que está com aquela craca de carne A gente vai limpar? Não Porque... Porque, mano Inclusive, esse é o negócio de padaria A chapa, ela tem um sabor específico Você tem que cultivar a sua chapa Você poderia acender aqui por obseio? Com certeza, meu patrão Eu adoro o teu Meu patrão Vamos lá Um pão na chapa, em geral, não leva bacon Mas como se fazer o pão na chapa ia ser muito simples Eu pensei em adicionar o ingrediente bacon Que além de deixar ele mais babaca Vai dar aquele crocantezinho ao seu pãozinho Então é mais pela textura do que pela babaquice Por mais que vai ficar mais babaca Aqui, olha só Então já fritamos o nosso bacon Já está, ó, douradinho Vamos aqui escorrer E, ó, vou puxar então a nossa frigideiraça pra cá E vou jogar um pouco dessa gordura do bacon aqui Pra ajudar, ó Poderia usar uma manteiga? Poderia usar uma manteiga Mas vamos usar a gordurinha do bacon Que já está aqui mesmo, né? Não sei se eu vou me arrepender disso, mas... Você vai fazer o pão na chapa aí direto? Opa! Cara, eu achei que aqui eu fui longe demais, hein? Você está sendo disruptivo, cara É, eu estou... Aqui eu estou fazendo uma besteira Então, ó, demos uma limpada Beleza E olha o que vamos fazer Vamos pegar o nosso pão aqui E vou, ó, cortá-lo ao meio Essa receita aqui, inclusive, vai em homenagem a um amigo meu Tem um canal chamado Primo Rico E que falou, pô, cara, ensina a fazer isso aqui no Rolê Gourmet que eu adoro Sempre vou na Bela Paulista pra comer Cara, não precisa ir na Bela Paulista, não Esse é o bagulho com o Rolê Gjão da Bela Paulista? Porque assim, até hoje mesmo eu tentei descobrir como faz Porque quando eu tento fazer o pão na chapa com o requeijão E eu coloco o requeijão na chapa Ele não fica com aquela capinha Então vamos ver, né? Porque, ó, é aqui Vamos pegar o nosso pão Vamos, ó, afofar-o Tá E bota o bacon aqui Vou deixar ela dar um fogo baixo Porque ela está bem quente já Vamos pegar o requeijão e, ó Puta, que pariu, mano É, não poupei despesas, tá ligado? Ah, pode crer, os caras não estão de brincadeira mesmo, né? Não, é pra chapuletar, mano Regras? Não há regras Caralho, irmão É tipo assim, meio copo de requeijão, né? É assim? Foda-se Agora, ó, frigideira bem quente E aí, ó Que burfe, olha só Ih Não, mas calma, vamos lá Eu acho que é isso aí Eu acho que depois tem que espatular, né? É, vamos espatular, mano Ó, tá vendo? Começou a... Vamos tirar isso aí mesmo, mano Ah, cara, que da hora Aí, ó Olha, eu sempre quis saber É isso, cara É claro, um pouco aqui vai se perdendo Mas ele tá... Lembrando que, tipo assim, a prática leva a perfeição E os chapeiros são caras que são ali Especialistas, essas coisas Só que aqui, cara, é isso Você vai ter que ter confiança de que... E aí, só Você vai ter que segurar na mão de Deus e puxar agora Tá vendo, ó É essa casquinha aqui Que vai proteger ali, né? É Eu acho que é isso, cara, ó Tá vendo? Ele já estancou a sangria Aí, tá Puxa Isso É isso É isso Puta, que pariu, cara Tá aí Isso é uma iguaria que você só vai achar no Brasil, mano Ó Não existe, tá ligando? Caralho, foi o pote inteiro Esse aqui ele leitosou Vamos lá Ó Uau, meu amigo Então, ó aí, né? E está pronto o pão com requeijão na saída Na saída, tipo assim, tem... Ah, não Esse aqui é na entrada Porque você passa antes de pôr na frigideira Ah, entendi O que eu costumo fazer em casa é o na saída Que é tipo, você faz a chapa e depois você passa E depois, repara como ele tá por dentro Por quê? Esse aqui, ele vai em homenagem ao Thiago do Primo Rico Um canal que eu gosto muito Pediu pra gente ensinar a fazer no rolê Não ficou tão bacana quanto... Ah, mudou na hora, sim Mas vamos lá Só lá Infelizmente, é uma delícia Nossa, é gostoso Puxa merda, mas é... É da hora, cara A gente tá tentando parar Cara É, velho Recomendo vocês fazerem Não É gostoso pra caramba É Ah, mas é aquilo lá, velho Faz... Se você fizer todo dia Vai ficar zoado Você vai ficar zoado Mesmo Come aí o bagulho Você para e fala assim, ó Domingo é meu dia de comer essa porra Entendeu? Acorda mais tarde Vai lá Copa isso aí e fica feliz Assiste o Domingão Entendeu? Faz o que você quiser, cara Eu não sou seu pai Pois é, cara Então se inscreva no canal Deixa o like nesse vídeo Deixa a gente nos comentários E assiste o vídeo aqui Tchau, gente Tchau Tchau